Então galerinha, hoje é a vez de tentar arrumar esse Aloha Breeze Quem já assistiu o vídeo da onde a gente comprou ele foi lá no pequeno Cotoleino E ele está com o motor travado, então ele não está rodando a hélice Está ali com o eixo travado, então é daquele jeito, não sei se eu vou conseguir arrumar Geralmente a gente consegue destravar esses assim, mas cada casa é casa Vamos ver aqui Está bem travado Está fazendo força Parece que ele trava mais ainda quando a gente roda Ele está faltando um botãozinho aqui atrás também Ó, eu já vou ver se eu adapto esse botãozinho aqui E é isso Vamos desmontar, a primeira coisa é ver se a gente consegue destravar Se a gente não conseguir destravar, não sei se compensa arrumar, né Porque dá um trabalho para tirar toda essa ferrugem que ele está Então tem que valer a pena, né Tem que estar funcionando para a gente conseguir arrumar Então vamos lá Bem pesada Bem pesada Bem pesada Bem pesada Não vai ter jeito, eu tenho que desmontar Porque eu estou achando que entrou cabelo aqui dentro Eu tirei bastante cabelo, vocês viram Mas eu acho que tem muito cabelo ali dentro Estou achando que é isso Vamos ver Eu vou ter que desmontar ele Eu vou torcer que eu consiga montar de novo E aí 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 Galerinha A princípio E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eita, ainda não deu certo Vou dar um embalhinho aqui Acho que vai dar Opa Eita 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar. Vamos lá. Vamos lá. É muito forte, galera. É muito forte. Vamos lá. 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 Isso que eu acho que está na velocidade 1 Olha isso Olha a velocidade 3 É muito forte Pedro, mas é muito forte Ele é mais forte, cara Olha Estou curioso para ver Se o vento dele não é mais forte Olha isso Ficou feliz que ele está funcionando Você me estrolou Me estrolei Tem um botão novo Para ligar e desligar Olha o que ele está fazendo Com o Delta Premium Olha lá Olha Quero ver quanto está Ele não é muito soltinho Eu achei que por ser hélice de metal Ele ia ficar mais tempo E agora o que é esse barulho Todos esses ventiladores Estão fazendo barulho hoje Ah, até demora Demora Mas não é tanto, Pedro Já está parando Não, ó Parou Mas ele é bom Os nossos ventiladores Eles são bons de vento Mas eles não são muitos outros Esse é hélice de metal Esse aí a gente não pode Deixar para brincar, tá bom? A gente vai fazer um vídeo com ele De ver o que acontece Se a gente colocar o dedo Numa hélice de metal Mas esse não pode, tá bom? Os de plástico que você tem Você deixa Nossa, Pedro Ele gira o copo Se quiser Pega o anemômetro 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 Como que fala, Pedro? Anemômetro Eu não sei falar anemômetro Aqui, mas por que você acaba de falar? Anemômetro Antes de você falar essa palavra Você fala O que? Certinho o anemômetro Não, anemômetro é muito difícil de falar Daí eu falo Anemômetro Caramba, não sai Uma hora eu vou aprender a falar anemômetro Vamos ligar na máxima Posso ligar aqui? Liga Tá Ó, eu vou entrar com a galerinha aí no vento, hein, Pedro? Cuidado Galerinha, vocês vão entrar no vento Se segurem aí Se segura Porque é ruim mesmo Tá caindo, tá caindo, tá caindo Ai, caiu Galerinha Vocês estão bem? Vocês estão bem aí? Ó, eles não perdem vinte Não, tem que virar com o vento Deixa eu ver aqui, Pedro Olha lá É, tem que virar com o vento É, tem que virar com o vento É, tem que virar com o vento Eu consegui 18 Legal esse ventilador Eu não imaginei que eu conseguia arrumar esse cara E ficou bonitão Coloquei um parafuso Estava cheio de durex no pé dele Daí eu tirei, limpei Deu um trabalhão Aqui até gastou um pouco De tanto que teve que tirar É porque o durex A cola ficou muito tempo ali Aí grudou demais Não tinha quem conseguisse tirar Legal o seu ventilador de metal Esse é Desse estilo aí É o primeiro ventilador que vem aqui pra cima Tem aquele Britânia lá também Que é inox Que ainda a gente não veio Que tem que achar o motor pra ele Mas esse aqui já tá aqui Prontinho Aloha Breeze Galerinha, sabem quem fabrica esse Aloha Breeze? Britânia A Britânia? Você acha que é a Britânia? Pode ser Pode ser Ah, certeza que é a Britânia Certeza que é a Britânia? Esse Pedro é muito entendido de ventilador Porque olha aqui, parece É esse daqueles Britânia Ah é? Daquele que a gente vê no mercado municipal Ah, pode ser Pode ser da Britânia É Porque o motor também é atrás Legal Pedro Vamos nessa Galerinha, esse ventilador Quem esqueceu Merece dar aquele beleza pra nós aí Mete o dedo aí no like Que esse ventilador ficou muito show Esse ventilador Ele é ainda mais fraco que o Delta Premium Esse aqui é o Delta Premium É dozentos Ah Tá bom Então manda um tchau aí Tchau Galerinha Pera, 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 pera Tem que mandar um beijo e abraço Pera, 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 pera Pedro, hoje Meu Deus Pedro inventando moda, hein Pedro, lembra os amiguinhos Que a gente tem que mandar beijo e abraço hoje? Um do Gabriel de quatro anos E o Miguel Miguel, aham O Gabriel, ele tem quatro anos E ele assiste você lá de Pernambuco Manda um beijo e um abraço pro Gabriel então, Pedro Um beijo e um abraço pra você, Gabriel É, e o Miguel Ele é lá da Bahia Da Várzea da Roça Lá na Bahia Então manda um beijo e um abraço pro Miguel Um beijo e um abraço pra você, Miguel É isso aí Pedro, a gente tem bastante amiguinhos que assistem a gente lá do norte, do nordeste do Brasil, né Eu acho que lá deve ter muitos ventiladores Um dia a gente tem que ir lá procurar ventilador Porque lá é bem quente, né Aqui em Curitiba Não sei como é que a gente consegue tanto ventilador Porque aqui é mais frio Mas ainda bem que a gente consegue ventiladores, né Então é isso aí, Pedro Depois desses beijos e abraços pro Gabriel e pro Miguel Vamos nessa, Pedro? Vamos Tchau galera, até o próximo vídeo Não se esqueçam de deixar um beleza e se inscrever no canal É de você dar as notificações que tá aqui embaixo Tchau galera, até o próximo vídeo E fui E fui